E aí, K-poppers e durameiras de plantão, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, com o Reaction do episódio 5 de Tchan Kulati. Então, corram lá pra assistir, eu vou deixar o link na descrição e nos comentários, e a gente se vê, tá bom? Me falem aí o que vocês acharam do episódio da Reaction, e depois a gente conversa a respeito, tá bom? Beijinho, tchau!